A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, hoje eu quero estar trazendo como sugestão esse livro para os nossos amados pastores. De pastor a pastor, princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. Se você não é pastor, você pode presentear o teu pastor com esse livro aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito útil, muito relevante para o seu ministério. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro, olha só. A lombada. Vamos ver aqui a contracapa. Vamos ver aqui o livro por dentro. Dedicatória. Pessoal, sumário. Páginas amarelas. A letra média, confortável. Prefácio. Olha só o que ele vai dizer aqui na contracapa e depois no prefácio. A vida do pastor é a vida do seu pastorado. Há muitos obreiros cansados da obra e na obra, porque procuraram cuidar dos outros sem cuidar de si mesmos. De pastor a pastor, apresenta princípios para os pastores que desejam ser pastores segundo o coração de Deus. O autor exorta a que antes de pastorear os outros, o pastor precisa pastorear a si mesmo. Antes de exortar os outros, precisa exortar a si mesmo. Antes de confrontar os pecados dos outros, precisa confrontar o próprio pecado. O pastor não pode ser um homem consistente. Sua vida é a base de sustentação de seu ministério. O sermão da vida é o mais eloquente sermão pregado pelo pastor. Este livro é um grito da minha alma e o soluço do meu coração. Foi escrito com dor e às vezes até com lágrimas. Por outro lado, escrevo com um senso profundo de alegria e gratidão. Estou convencido de que ser pastor é um bendito privilégio e uma grande responsabilidade. Ser embaixador de Deus e ministro da reconciliação é a missão mais nobre, mais sublime e mais urgente que um homem pode exercer na terra. Ser portador de boas novas, pregador do evangelho, consolador dos aflitos, edificador dos santos e pastor de almas é o posto de maior honra que um homem pode ocupar na vida. Nenhuma vantagem financeira deveria desviar-nos dessa empleitada. Nenhuma posição política, por mais estratégica, deveria nos encantar a ponto de desviar-nos do ministério da palavra. Charles Spurgeon dizia para seus alunos, Meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para ser desembachadores em qualquer país do mundo, não vos rebaixei de posto, deixando de ser embaixadores do rei dos reis e do senhor dos senhores. Jesus, precisamos de pastores que amem a Deus mais do que o seu sucesso pessoal, precisamos de pastores que se afadiguem na palavra e tragam alimento nutritivo para o povo, precisamos de pastores que conheçam a intimidade de Deus pela oração e sejam exemplo de piedade para o rebanho, precisamos de pastores que deem a vida pelo rebanho, em vez de explorarem o rebanho, precisamos de pastores que tenham coragem de dizer não, quando todos estão dizendo sim, e dizer sim, quando a maioria diz não, precisamos de pastores que não se dobrem ao pragmatismo, nem vendam sua consciência por dinheiro ou sucesso, precisamos de pastores fiéis e não de pastores populares, precisamos de homens quebrantados e não de astros ensimesmados, talvez um dos grandes problemas contemporâneos seja que temos estrelas demais na constelação da greia evangélica brasileira, há pastores que gostam de ser tratados como astros de cinema e como atores de televisão, é importante que se diga, entretanto, que as estrelas só brilham onde o sol não está brilhando, onde o sol da justiça brilha, não há espaço para o homem brilhar, Deus não divide sua glória com ninguém, somente Jesus deve ser exaltado na igreja, toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, o culto à personalidade é idolatria e uma abominação para o Senhor, Minha ardente expectativa é que os pastores sejam os primeiros a acertarem sua vida com Deus, a chorarem entre o pódico e o altar e clamarem a Deus por um tempo de restauração, o grande reavivamento que veio sobre a igreja coreana no começo do século XX foi resultado do quebrantamento dos pastores, sou testemunha ocular desse glorioso despertamento espiritual na igreja coreana, chegou o tempo de sermos conhecidos como homens de Deus, como Elias e Eliseu, chegou o tempo das pessoas serem informadas que na cidade onde moramos há homens de Deus absolutamente confiáveis, como Samuel, chegou o tempo das pessoas reconhecerem que a palavra de Deus na nossa boca é verdade, chegou o tempo de sermos homens como Paulo que pregava com lágrimas e poder, seja na prisão ou na liberdade, com dinheiro ou passando privações, na saúde ou quando acercado pelos espinhos, chegou o tempo de sermos pastores como Pedro, que não vendia a graça de Deus por dinheiro, não aceitava ofertas hipócritas, e mesmo desprovido de prato e ouro, viu o poder de Deus realizando grandes prodígios por seu intermédio, chegou o tempo de sermos pastores como João Batista, que estava pronto a perder a vida, mas jamais a negociar os absolutos de Deus em seu ministério, chegou o tempo de imitarmos o grande e suplemo pastor das ovelhas, Jesus Cristo, que foi manso e humilde de coração, amou suas ovelhas até o fim, e deu por elas sua própria vida, que Deus nos dê pastores, segundo o seu coração. O livro tem 167 páginas, então é isso meus irmãos, fica aqui essa sugestão, e que Deus abençoe a todos.